No ar, o Jornal da História. Um documentário de todos os tempos, com imagens que você jamais pensou assistir. Na sermófida, Leônidas e seus 300 espartanos continuam cercados pelo exército de Xércia. Aqui vemos o valente guerreiro carregado em triunfo pelos seus soldados. O mural da tropa é o melhor possível. O tempo continua ameaçador. Há 40 dias e 40 noites que chove sem parar. A população pensa tratar-se de um castigo de Deus e está chamando esta chuva de dilúvio. Eis algumas cenas escolhidas durante o temporal. Iniciadas ontem as Olimpíadas. Eis algumas cenas de alguns dos atletas que estão disputando a maratona. Mensala em Corpore Sano. Fogo vindo do céu destruiu há poucos dias as cidades de Sodoma e Gomorra. As imagens mostram cenas das duas cidades antes da catástrofe. Noisés, o famoso legislador dos hebreus, acaba de realizar uma façanha única no mundo. O jornal da história mostra o caminho por onde ele atravessou. A TV Satiricol apresentou... A TV Satiricol apresentou... O Jornal da História. E aí Tchau, tchau.